Você já sabe que a UP TV está trazendo conteúdo para te deixar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. O Brasil chegou a 5,66 milhões de casos acumulados de infecção pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram 10.554 novos registros confirmados de Covid-19. Os dados são do boletim do Ministério da Saúde. E em meio à segunda onda da pandemia na Europa, retomada de lockdown em diversos países e aumento acelerado de casos nos Estados Unidos, o Brasil entra também em estado de alerta para uma possível segunda onda do coronavírus. Especialistas acreditam que o declínio mais lento da doença no país pode dificultar a ocorrência de uma segunda onda, mas não descartam o risco. A cantora Vanusa morreu aos 73 anos na casa de repouso onde morava há mais de dois anos em Santos, no litoral paulista. Ela sofreu uma insuficiência respiratória. Vanusa teve uma carreira bem-sucedida e de respeito desde o início da Jovem Guada, quando foi lançada por Eduardo Araújo, até a consagração como grande cantora romântica. Passando aqui nesse dia muito difícil, complicado, mas eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer a tanto carinho de vocês, tantas mensagens, tantas orações que foram feitas pela minha mãe. Muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês. É um momento muito difícil, com certeza é o pior dia da minha vida, mas ao mesmo tempo ela foi descansar. Foi embora dormindo e que o Senhor receba minha mãe de braços abertos. A saúde da artista se debilitou nos últimos anos devido à depressão e também a problemas causados pelo uso de medicamentos taja-preta em excesso. Com a inscrição estadual bloqueada pelo fisco paulista, desde 8 de outubro, a indústrias Nardini não tem como vender seus produtos ou comprar insumos, o que trava as atividades da tradicional fabricadora de máquinas de Americana. A dívida da Nardini com credores passa dos 61 milhões de reais entre pessoas físicas e jurídicas. Em razão do mau uso do espaço, que ficou conhecido informalmente como Parque do Tio Gaga, no Jardim Glória, em Americana, apoiadores criaram uma vaquinha online para ajudar o casal Luiz Gonzaga Trevisani, o Tio Gaga, e sua esposa, Arodidias Trevisani, a Didi, a cuidarem do local. Didi, a gente sabe o quanto de carinho a população e você e o Gaga que estão à frente aqui tem por esse espaço. Como que você vê essa mobilização aí das pessoas para estarem recuperando, voltar ao que era antes, né? Ah, eu achei muito legal o povo preocupado, né, com o espaço das crianças. Então, a hora que a Luísa me ligou e falou que ia fazer essa vaquinha, achei o máximo, porque nem eu tinha pensado nisso. E eu não vi a solução, porque com essa pandemia está cruel, né? A gente que cuidava tanto não está conseguindo cuidar, porque a gente já tem bem mais de 60 anos, a gente já é de risco, né? E o povo foi usando, usando e ficou na situação que está agora. Mas, graças a Deus, a Luísa teve essa ideia de fazer essa vaquinha e o povo está cooperando muito. Acredito que logo, logo a gente vai ter o dinheiro certinho para comprar esse brinquedo e fazer a alegria da criançada aqui no Parque Tio Gaga. E o resto, devagar, a gente vai cuidando, porque isso vai acabar, né, gente? Um dia acaba e daí a gente volta, como era antes, tá bom? Joe Biden derrotou o presidente Donald Trump e, a partir de janeiro, será o novo inquilino da Casa Branca. A vitória confirmada no sábado, no estado natal do democrata, a Pensilvânia, garantiu a ele 273 votos no colégio eleitoral, superando os 270 necessários para sacramentar a disputa. A transição política, no entanto, será difícil. Trump deu sinais de que não pretende deixar o poder sem antes travar uma guerra nos tribunais. Trump é o quinto presidente americano a não se reeleger em um século. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática indiciou o youtuber e influenciador digital Felipe Neto por corrupção de menores. Felipe Neto foi indiciado por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal e por não limitar a classificação etária dos vídeos com conteúdo e linguajar inapropriado para menores. Em uma rede social, o influenciador digital afirmou que prestou todos os esclarecimentos necessários e que nunca praticou crime algum. O ato Estupro Culposo Não Existe mobilizou milhares de mulheres em todo o Brasil em apoio ao caso da influencer Mariana Ferrer. Ela acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro durante uma festa em 2018, em Santa Catarina. Ele foi considerado inocente. Um vídeo da audiência mostrou como a jovem foi tratada pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é defensor do réu. Em Campinas, a manifestação reuniu um grupo de mais ou menos 300 pessoas com cartazes com frases como A Culpa é do Estuprador. Americana e Nova Odessa também aderiram ao movimento. Americana reuniu cerca de 100 pessoas. O brasileiro Alok foi eleito o quinto melhor DJ do ano no Top 100 do DJ Mag, publicação que é referência do gênero. O francês David Guetta voltou a liderar a lista. Nas redes sociais, a Alok agradeceu o apoio dos fãs pela conquista. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na nossa Up TV, no nosso Up Informa. Até mais, uma ótima semana. Bye, bye.